Há exatamente 24 horas, às 6h30 da tarde de ontem, nós recebemos uma informação aqui no nosso programa de uma operação policial que estava acontecendo na região continental de Florianópolis. O que acontece? A Polícia Civil recebe a informação de uma quantidade de drogas sintéticas que estariam com duas pessoas. Dessas duas pessoas, uma seria responsável por armazenar, por guardar essa droga. O outro seria o responsável pelo comércio, por esse tráfego. Um deles foi preso. E você vai ver os detalhes do trabalho da Polícia Civil com o coordenador da CICOM, a Central de Investigação do Continente, aqui em Florianópolis. O delegado Fleurique conta pra gente. Boa tarde. Na continuidade dos trabalhos investigativos para combater os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, dentre outros que estão correlacionados, na data do dia de ontem, nós tivemos uma ocorrência onde já havia a informação de que um quarto em um hotel que não vai ser divulgado o nome poderiam estar sendo armazenadas grandes quantidades de drogas e que indivíduos poderiam ser capturados em tal local. Foi desenvolvida uma prévia investigação. Ontem nós tivemos uma indicação positiva que essa droga se encontraria em tal local. Realizamos a diligência, a abordagem em tal estabelecimento e logramos isso em apreender cerca de 1.831 micropontos de LSD, 724 comprimidos de êxtase, 60 buchas de cocaína e um pouco de crack também. Agora, delegado, dá pra dizer que essa é uma das alternativas dos traficantes para tentar sair justamente da investigação, a locação de quartos em hotéis, porque é algo que nós estamos acostumados a ver, pontos de apreensão nesses estabelecimentos? Nós não vamos afirmar que esse passou a ser um modus operandi, não vamos generalizar. As investigações, nesse caso, apontaram que eles tiveram essa esperteza, mas nós conseguimos também, através de uma investigação com base em informes de inteligência, efetuar essa prisão.